O Boeing 737 da companhia aérea da China Airlines caiu nesta segunda-feira no sul da China, de acordo com a agência de aviação civil do país. A aeronave transportava 132 pessoas de Kuming para Gangzhou. Não há informações sobre o número de vítimas. O ocorrido aconteceu em Guangxin, região montanhosa que fica no sul da China e faz fronteira com o Vietnã. A queda provocou um incêndio nas montanhas, segundo a TV estatal chinesa. A emissora ainda informou que o resgate está a caminho do local. A China Airlines colocou seu site em preto e branco, como costuma fazer quando há acidentes envolvendo seus aviões.